Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a nossa mais nova novidade que é o nosso primeiro catálogo de Hero Martes brasileiros Onde você pode navegar pelo site, ele é bem simples e fácil pra você tá fazendo sua compra E você não tem que esperar meses e meses pra receber seu código Produtos a pronta entrega, clique no link que tá na descrição do vídeo e seja redirecionado para o nosso catálogo Salve, salve pessoal, obra aqui com mais um vídeo no canal Bom, tô trazendo mais um vídeo de novidade pra vocês E antes de começar como sempre, deixa o like, se inscreva se for novo Vamos bater a meta aí de 100 likes nesse vídeo também E algumas novidades aqui que já estão chegando, que já chegaram também Bom, a primeira novidade aqui é que tá rolando aí o boost de classe points Então se você tá com sua classe com rank baixo aí, você pode tá aumentando aí agora com o boost, né? Tá com 48 horas de boost, então aproveite aí pra tá upando suas classes bem rápido aí no jogo E esse artista aqui que tá fazendo esse set faz algum tempo já Tem outra versão que ele fez, se não me engano, deixa eu tá dando uma olhada aqui Tem várias versões aqui que ele fez desse set, tem esse aqui, tem um elmo aí ele mostrando o elmo Tem essa parte aqui, ele tá terminando ainda, né? Detalhes E pelo visto ele cria vários itens aí, como vocês podem ver Mas sigam aí que com certeza logo menos ele vai tá postando mais novidades sobre esse set aqui Bom, tem um novo drop diário aqui que vocês podem estar conseguindo nessa localização Acho que é um dos mapas aí do Darkon Bom, vocês vão lá nessa localização aqui e é só tá matando o boss lá do evento Eu já fiz quest também desse evento, pra quem não viu, tá aí no canal Então se você não consegue chegar no boss, ou dá golpe em um amigo ou você faz essa quest aí até chegar no boss Ele tá droppando esse novo item aí de house, muito legal, bem grande aí Bom, e na sexta-feira aí foi anunciado esse evento do Drakat Vai contar um pouco da história aí de quando ele era criança Aqui diz que ele fugiu do castelo do pai e que um bandido salvou ele, ajudou a criar ele e tal Mas vamos lá, né? Esperar aí esse evento de sexta-feira Com certeza vai ser muito bom, pra quem curte a história, né? Provavelmente aqui seja o tal bandido, né? Que criou o Drakat Bem top aí Então vamos tá na guarda que logo menos tem mais novidade pra gente aí nessa sexta-feira E bom, o Laia acabou postando essa versão aqui de armadura, muito top mesmo Se não me engano é um dos NPCs que fica lá em Batalhão Tau Se não me engano é isso mesmo Que vocês conseguem catar as classes primárias Provavelmente seja a atualização aí desse NPC, né? Pra tá atualizando aí as skins, como ele já tá atualizando essa daqui também Da Arcana no caso, tá bem legal aí E ele tá finalizando essa parte daqui, dessa armadura no caso E com certeza ele vai tá fazendo o resto aí dos NPCs Então vamos tá na guarda aí que logo menos o Laia vai postar mais novidades sobre Essa arte dele aí Bom, o The Brockdown aqui acabou postando esses elmos aqui Que com certeza vai tá vindo pra gente dia 27 aí No final da saga do Darkon É alguns personagens aí do Darkon, da saga dele Bom, vocês podem ver aqui, tem o Darkon, tem outros personagens aqui Alá, Farra, só Tem vários personagens aqui E com certeza vai tá vindo aí pra gente dia 27 Desse mês ainda Então fica atento aí que dia 27, final da saga aí do Darkon Bom, o J6 acabou postando esse elmo aqui Com certeza vai tá vindo no mapa dele lá Que vocês podem tá obtendo um elmo de graça e vai ficar raro Vou tá deixando a localização aí pra vocês também Não foi nada confirmado, mas vou tá deixando a localização de qualquer jeito aí pra vocês, né Caso eu tenha interesse de ir lá nessa localização Vou tá deixando aí pra vocês Então vamos tá na guarda aí Se caso for adicionado eu aviso vocês antes aqui no canal E o Bidu acabou postando esse set aqui Que com certeza possa vir no aniversário dele No próximo aniversário Como esse set aqui já veio, né Esse conjunto aqui da esquerda Ele fez uma versão melhorada aí Entre aspas, não sei ainda, né Porque tá muito misterioso aí Mas com certeza vai tá vindo no aniversário dele aí Esse set aqui, né E basicamente esse é o vídeo aí Espero realmente tenha gostado Não são tantas novidades assim Mas assim que aparecer eu vou tá trazendo aí pra vocês E é isso Espero realmente tenha gostado Valeu e falou! Tchau